Blackout! Vem pra cá que é show, vem que tá demais Blackout! Vem aproveitar descontos sensacionais Blackout! Tem variedade de produtos pra você Blackout! Altenburg! É qualidade pra valer Blackout! Tem o novembro inteiro pra aproveitar Blackout! Nunca foi tão barato, tanto bem estar Blackout! Vem dormir, vem viver Blackout! Altenburg! Ofertas para bem dormir, bem viver Blackout!